Cine Prevê continua em pauta aqui no Cine Bobagens e Vídeo Tapas. Conheteiros de ação. E se você estava esperando presença feminina, olha, não foi dessa vez. Mas por falta disso trouxemos o nosso amigo Tenório, que irá embelezar a sua tela igualmente, como se fosse a Silvia Cristel, não é mesmo? Igualzinho, beleza. Um desgalã que comia ela, igualzinho. Tá meio velho, surrado, mas... Inclusive tá aceitando propostas. Se você quiser deixar nos comentários aqui... E passar cartão de crédito, não tem gente com a maquina. Bom, mas vamos lá para o tema principal. Sete gatinhos que tanto passou no Cine Prevê, que eu odiava quando passava, afinal de contas eu queria ver Manoel e passava a Regina Cazé. O Chiquão destacou aqui. E um texto de Nelson Rodrigues. Que aliás, vou ser bem sincero com vocês, eu detesto o Nelson Rodrigues. Eu acho o negócio... Sabe? Tem gente que valoriza, que tem um santo. É putaria por putaria. É. Entendeu? E na época eu acredito que fazia sucesso e tal. É o meu gosto. De repente ele tem outro, ele tem outro, ele tem outro. Mas os sete gatinhos, assim como a Doma do Lotação e outros temas mais que a gente vai falar aqui ainda, acabou fazendo sucesso, não pela história, e sim pela... Tanto que o Cardazzo Filme é a menina colegial com a consciência da bachada. Meu, são atores assim experientes que tem lá, como o Lima Duarte, o Fagundes, o Antônio Fagundes, né? A Cristiane Acheque fazia, na época que era novinha, fazia Silene. Regina Casero, que tinha um arbusto, né? É, pensava Amazônica. Você achar aquilo ali no nosso fogo. Ele tinha incluído o Roberto Carlos e deixou a cabeça. Não, eu vou chegar lá no Roberto Carlos, que é o tema do filme, melancólico, né? Mas, Tenório, fala pra você, é assistir pra você tentar ver vestígio de mulherada ali, cara. Porque a história é ruim pra cacete também, cara. Fala a verdade. Eu não sei o livro que eu não li. Mas, meu, fala a verdade, cara. Eu sei que gosta de cinema. Bom, o cinema brasileiro tinha muito isso, né? Não sei se é pela própria situação do país. Quando você fazia um filme pra dar bilheteria, você tem que colocar a mulherada nua, né? Exatamente. Só que agora, no caso do Nelson, ele tem essa polêmica de sempre falar, de colocar... Putaria por putaria. Exato. Na verdade, não é que ele seja... O pessoal fala, ah, o Nelson Rodrigues, ele é pornográfico. Na verdade, eu não acho que ele seja pornográfico. É que, na verdade, ele mostra uma realidade do... Da família brasileira. Exatamente. O falso moralismo. Não entendo. Que era uma coisa assim que era muito comum nessa época, que muitas vezes as pessoas tapavam, faziam que não acontecia. Então, o Nelson, ele colocava o dedo na ferida mesmo ali. Ainda mais na época quando ele escreveu, né? Essas peças de teatro dele, entendeu? E mais, ele era repórter, trabalhava no jornal. E ele vivia esse dia a dia, ele sabia como é que era... É, foi o que eu falei, para o meu gosto. A sociedade da época, ainda mais carioca, né? Então, quando você vê ele falando sobre isso, exatamente, ele está mostrando, colocando o dedo na ferida mesmo. Olha, o brasileiro é assim. Pensa e age assim mesmo. Agora, da parte técnica, com o nosso professor, Paulo Tenório, com a parte prática. Estereótico da Regina Caseta. É feia pra caramba, cara. E com a idade não ajudou muito, não. Entende? Era uma mulher... Era feia, cara, sabe? E pela época, cara... Ela é machista, Chico. Não, não estou sendo, cara, porque é assim, cara. Era adolescente, né? O visual dela no filme. Qual que era a parte que mais chamava atenção? Aquela selva amazônica. Porque a gente pensou que era defeito da TV. O pessoal faz assim, né? É, o dela, a gente tem que fazer assim. Não, era assim, cara. Olhava aquele negócio e falava, mas essa TV deve estar com algum problema na tela. Porque tem um buraco justo ao outro. Aliás, eram todas, né? Na verdade, eram todas. Era todas. Aliás, vai me desculpar, né? Mas muitas delas depois seguiram carreira, ficaram mais velhas e tal. Mas, gente, eu não vou nem entrar no... Não vou dizer que elas eram feias. Na época, não. Não, não. A produção do filme mandou muito mal, gente. Olha o cabelo. Não tinha um cabeleireiro pra cuidar do cabelo dessa mulherada, mas é um filme sensual. Parece um, sabe? Parece que acabou de acordar. Não tinha mulher bonita, tá? Mas, algumas atrizes... Ah, a primeira ficha também. Algumas atrizes foram melhorando com o tempo. A Regina Caser, não. Não, não tem. Foi piorando com o tempo. Foi a parte do ponto 5. Eu só lembro dela mais legal, tipo aquele filme O Segredo da Múmia. Aquele filme é muito interessante. Como você comentou no outro vídeo. Mas era feia. A produção tudo foi feia naquele filme lá. A cena mais bruxante do filme é aquela que acontece o seguinte. Todas as filhas do personagem lá do Lima Duarte, que faz o Noronha, todas eram prostitutas. E ele meio que faz dia que ele não sabia e sabia ao mesmo tempo. Aí tem uma cena lá que uma das filhas acaba se envolvendo com o Bibelô, que é o marginal, na verdade, né? Que é o pai do filho da Silene. E que ele faz aquele cara malandrão, todo de branco e tal. Enquanto ele tá com a filha do cara, eles vão pro hotel de quinta categoria lá no Rio de Janeiro. Aí quando a mulher já, tipo assim, não tinha um corpo legal, né? Ela tira a roupa, você já fica meio assim. Que nem você for, puta, não vai dar nem pra... Aí, começa a tocar Roberto Carlos. Começa o Roberto Carlos. E a cena fecha, a hora que o cara chega pra abraçar a mina, termina com a bunda branca do Antônio Facultes. Branca, seca, aquela coisa que tá dentro, pra ele tá segurando um peito, pra não peidar na cena. Agora, e é muito legal o início, né? A primeira cena que ele só chama a mulher de gorda, né? Gorda, gorda, vem aqui, gorda pra lá, gorda pra lá. Hoje em dia isso daí seria a bullying, né? Nossa senhora, né? Gorda, gorda, quem está desenhando caralhinhos voadores do banheiro? Eu vou descobrir quem está desenhando. Caralhinhos voadores do banheiro. Mas depois chega a regida caseca, aquela cara de louca, aquele cabelo. Fui eu, fui eu, porra! E arranca a regida. Que é algumas coisas meio... Não, isso é. Nelson Rodrigo era assim. Tipo, um celiótico meio maluco, alguma coisa assim. Não, a melhor é a cena que a Silene, né? Que é a queridinha, a filhinha queridinha deles lá, que acabou engravidando e tal, pá. Aí o dono do colégio interno, o diretor, quer dizer que é o Erifontora, descobre que ela tá grávida e vai levá-la de volta pra casa, né? E o pai nem desconfia, né? Que era... A menininha, todas eram prostitutas, mas a menininha pra ele era o xodó, né? Que tava estudando e tal. Aí o Erifontora vai levá-la pra casa. Meu, eles pegam um ônibus escolar pra levar só a menina. Só a menina, cara. Não chega lá na porta, só a menina. Aí depois, ele duvida que a menina tá grávida e chama o médico. Meu, aí do nada, chega pro médico, faz o médico transar com a menina, depois que ele descobre que ela tá grávida. E depois eles descobrem que o médico se mata. Porque pensou, lembrou como se estivesse pegando a filha dele. É um negócio muito louco, né? É um negócio muito louco, cara. Hoje em dia não dá pra você imaginar uma história assim, Tenório. É, mas eu sou realista, né? E no caso, eu tava vendo aqui agora, né? É o Neville de Almeida, né? Ele também é um grande cineasta brasileiro e tudo mais. Mas ele, assim, o filme dele sempre foi polêmico, assim, né? Voltando novamente, o que você falou é também do nu, né? Você pega aquelas mulheres também. Parece, né? Quando elas estão nuas, assim, a marca do biquíni, né? Puta, e desse tamanho aí, né? É, você pega quase todos os filmes, assim, da pornô chanchara também, aqui, da... Você vê todos esses filmes, dos anos 70 até o início dos anos 80, era comum, né? Eram produções baratas, não tinham dinheiro. Muitas vezes eles improvisavam, né? Total. Totalmente, era muito improvisado. Porque era gravado no rolo, né? E os caras não tinham muita grana pra gastar rolo. Exatamente. Fez tá bom, tá mais ou menos, mas vai embora. O cinema brasileiro teve, assim, uma dificuldade, assim, muito grande, principalmente nos anos 70, né? Depois que saiu dos anos 60, no cinema novo, começou a chanchada, né? Pornô chanchada. E aí muitos cineastas já conhecidos já começaram a se veredar por filmes, assim, com teor mais erótico e tudo mais. E aí todos os anos 70, meu, aquela coisa da mulher se libertar sexualmente e tudo mais. Em 1980, se eu não me engano. Então aí começou, meu, né? E aliás, a gente tá falando de mulherada e tal, pá. Tem uma cena que ela mata os gatinhos, que aquilo é real. Você vê que eles mataram mesmo os bichinhos pra fazer o filme. Gente, hoje com a sociedade protetora dos animais, pra tudo controlado, a gente falando de pedofilia aqui no filme da Xuxa daqui a pouco. Imagina hoje, cara. Você vê que ela tá dando as enxadadas nos gatinhos ali, de verdade. E você vê os bichinhos tudo mortos, esmagados, assim, lá no chão, cara. Tipo, mataram o bichinho ainda pra... Verdade. E o interessante é que se você pega esses filmes dos anos 70, o único que competia, assim, de igual, em bilheteria, porque antigamente, como até hoje, né? Você pega 90% do cinema, hoje em dia é só filme norte-americano. Não sei se já mudou um pouco as leis aí, né? Mas naquela época era mais ou menos como, sabe? A maioria do cinema só passava filme norte-americano. E como eu falei pra vocês, né? A produção era barata, não se tinha dinheiro. Sim. Vivíamos no regime... Os atores não recebiam aquele cachê como é hoje, como é o Andei, o Caramba Quadro aí. Exatamente. Então, era... Tudo era mais difícil, né? Era muito complicado você fazer cinema naquela época, né? Faltava verba, faltava tudo naquela época. Mas... Fala a verdade, Perrin. Quando passava... Sete gatinhos que reprisavam direto do cinema primeiro. Sim, reprisavam pra ver se alguém assistia aquela merda, né? Vamos ver quantos... Você ficava esperando a Emanuele. Começava os Sete gatinhos. Você fazia aquela cabana que você... Não, não. Ia dormir. Você ia dormir. Ia dormir. E o que competia com o cinema, assim, de igual pra igual, eram os tapalhões. Os tapalhões eram o único que, talvez, assim, cinema... Sim, que deu representatividade pra todas as idades. Todas as idades. Então, os caras... Tanto é que o próprio Renato Aragão, ele que bancava, né? Sim. Agora, sabe... A gente tá falando dos temas do Nelson Rodrigues. Você sabe um filme que eu não... Tem uma cena... É... Que eu não tiro da cabeça, cara. É muito boa aquela cena. Porque ela é hilária, cara. Ela me marcou. Assistiu quando era moleque e ficou... Nossa. A dama do lotação. Sim. Né? Sônia Braga. Sônia Braga. E tem aquela cena que ela tá com aquele ator que fez várias novelas da Globo, um moreno, né? Que o cara é o motorista do ônibus. É. E o cara tá louco pra pegar ela. O cara tá louco pra pegar ela. Tá louco pra pegar ela porque o cara vê ela se esfregando com todo mundo dentro do busão. E o tiozinho fica louco. Fica louco. Aí tem uma hora que... O dia que ela chega que ela dá aquela piscadinha pra ele, assim, lá no espelho. Aí ele chega. Meu, ele dá uma freada, cara, do ônibus. Ele dá uma freada. Desce todo mundo. Aí, cara, eles estão indo pra carboeira. Meu, você vê que a cena foi de verdade. E não sei se era ele mesmo que tava dirigindo, mas eu acredito que era, né? Meu, o ônibus faz o 360 da curva, né? Meu, aquilo foi muito bem feito, cara. Aquilo mostra realmente o entusiasmo que o cara tava de fazer a cena com ela, cara. Desce, desce todo mundo. O cara do diretor até falou assim, caralho, você é realista. Não, não é realista, é verdade, não. Ô, tá aí, gente. Ô, Ré, a Sônia Braga tava no auge, né, velho? Tava, a Sônia Braga ali, ela tava no auge. Ela tá com um cinismo no jargão. Tava matando, né? Sim. Era ela... Os americanos pegaram e falaram, nossa, acabou. E levaram e... Na verdade, ela só levou a carreira internacional por causa do filme do Beijo da Mulher-Aranha, do Babenco, né? Mas na época, realmente, as duas maiores atrizes ali mesmo era ela, a Sônia Braga e a Vera Ficha, né? Também tava no auge. A deusa griga até, né? Tipo, tipo, de forma do... Mas, olha... E a Vera Ficha começou como Miss Brasil, se não me lembra, né? Miss Brasil. Depois veio o ponto. Foi isso mesmo. Que tem também o outro filme que a gente vai comentar aqui mesmo, que é a Superfêmia. Nossa! Dos anos 70 também, que pra época era o pornozão, né? Mas, resumindo, Sete Gatinhos, o filme que marcou a infância do Chicão. Não, não marcou, não. Marcou se traumatizando e você vê a Regina Casé pelada. A única coisa que você marcou de Sete Gatinhos foi só o cartaz. Traumatizou e vê a Regina Casé pelada. Uma coisa que precisamos também falar aqui, ou qualquer adição do programa, é exatamente quando a gente ia ver, ou quando nós assistimos os filmes na porta do cinema, eram os cartazes. É, os cartazes. Os cartazes eram belíssimos. E a aventura que era pra você entrar, né, gente? Exatamente. Quando você foi ver Calígula, né? Calígula, velho. Eu lembro até hoje quando eu falei assim, Calígula pela primeira vez. Também fui. A gente vai contar aqui, vamos deixar pra surpresa, né? Vamos contar. As peripestas a gente fazia. Fique aí, então, com Regina Casé, só procurar o Sete Gatinhos. Isso, a Selva Amazônica. Tá aqui no YouTube, tá facinho, facinho, você acha aí. Assiste aí, depois você volta aqui nos comentários. Combinado? Tchau, tchau. Beijo.